O que eu posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o vale sinistro onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna leste daqui. Ai, obrigada. O que é por uma caverna leste? O que è por uma caverna leste? Próximo, mas eu não consigo me entender. Lora, tá tudo bem? Sim, estou na base de uma antiga usina soviética. Estou a caminho da entrada da mina no topo da instalação. Pode me encontrar lá? Eu tô indo pra aí. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.